Em Roma, uma importante iniciativa, em um dos lugares turísticos, tem ajudado a vida dos mais necessitados. Um cartão postal de Roma, que aliado à solidariedade da Caritas, leva assistência às pessoas mais vulneráveis. É a Fontana de Treve, uma das mais belas fontes e a maior de Roma. Com 20 metros de largura por 26 metros de altura, sua origem data do ano 19 a.C., época em que ela era o final de um arqueduto. Foi a primeira fonte construída durante o Renascimento. Em 1762, a fonte ganhou este aspecto final. E neste local, seguindo um mito, os turistas jogam moedas na esperança de voltar a Roma ou encontrar um grande amor. A verdade é que há anos, todas as moedas recolhidas aqui auxiliam Caritas na ajuda aos cristãos sem teto, idosos que vivem sozinhos, imigrantes doentes e famílias em dificuldade. As moedas da Fontana de Treve se transformaram em refeições servidas em cantinas sociais e serviços de assistência e tantas outras iniciativas de ajuda aos mais necessitados. Que bela iniciativa! De Roma, Danubia Gleiser, para o Canção Nova Notícias. De Roma, Danubia Gleiser, para o Canção Nova Notícias.